E já cá temos connosco o Bagão Félix, olá, muito bom dia, bem-vias à Renascença. O Bagão Félix que acaba de dizer de si próprio que é agora o avô Uber, certo? Não sou também um avô Uber, não sou o que é, mas não é. Leva as pambetas para tudo lá. Não, é que a minha neta mais velha está agora na universidade e na faculdade da Universidade Nova em Carcavelos. Ah, aquele polo espetacular. Até aulas às oito da manhã e como tinha que apanhar um metro até o Cacho de Ré, depois o comboio até o Eiras, depois mais vinte minutos a pé, para as aulas às oito tinha que se levantar às cinco e meia, seis horas, não é? Então eu como levanto cedíssimo, levo-a, mas com uma característica, demoro quinze minutos a chegar à universidade em Carcavelos. E muito para voltar, não é? E depois para cá demora uma hora para voltar a Lisboa. Se isto não é um avô. Que grande avô, é verdade. Eu acho que os pais não têm essa paciência, é mais os avós. Hoje estreia o filme Sombra, um filme de Bruno Gascon, que conta uma história que marcou muito Portugal, continua a marcar. Uma história muito triste de uma mãe que perde o seu filho, uma história real. A história de Rui Pedro e da sua mãe, Filomena Teixeira. O filme é baseado nesta história. Bagão Félix é membro da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, é amigo da mãe, é amigo da Filomena. E está cá para falar-nos precisamente deste filme, e do caso também, que estreia precisamente hoje. Já agora pergunto-lhe uma coisa pessoal da Filomena, que é como é que ela está... Já passaram muitos anos depois do desaparecimento de Rui Pedro, mas até que ponto é que esta mulher continua a viver o que lhe aconteceu? Quando o filho tinha 11 anos e lhe aparece. Eu conheço-a muito bem, não é? É uma mulher de facto única e exprime, porque significa, o amor infinito materno. Há uma relação profundamente uterina entre o filho desaparecido e a mãe. E ela exprime a ideia dramática, que também o filme revela, embora num contexto mais ficcional, como é óbvio, que é a não possibilidade nem de fazer o luto nem de perder a esperança. Ou seja, nem a esperança se desvanece, apesar de racionalmente para nós que estamos fora admitirmos que passado dos 20 e tal anos essa esperança, enfim, tendo prazer, como dizem os economistas, a esperança não desvanece e o luto não acontece. E esta terrível situação implica e tem implicado nela a absoluta, infinita, total presença da ausência. Ao conhecer bem o caso e andar muito bem com ela e confidenciarmos também, eu sinto-me voltar a, muitas vezes, digo isto é muito intimista, mas digo, sinto-me voltar um pouco à memória de ter sido criança, não é? Que hoje é uma questão, aliás, que é muito interessante, porque os tempos são outros, eu sei, mas há uma tendência para criarmos arquétipos sociais, não é? A criança, uma abstração, não? A criança nunca poderá ser uma abstração. Qualquer criança tem os seus medos, as suas ansiedades, os seus desejos, as suas tentações e nós não podemos uniformizar aquilo que exige personalização, proximidade. Já viu o filme duas vezes, pelo que sei. Sim, sim, sim. Como é que, estando ligado de perto a este caso e conhecendo a Filomena, como é que viu este filme? No fundo, o que é que achou? Eu acho que, em primeiro lugar, é um filme corajoso. Na medida em que... Enfim, não sou horrível de cinema. Sim, sim. Não te vejo do lado fora. Na medida em que, para mim, em tese, é mais difícil fazer um filme que retrata uma realidade que aconteceu, embora dê-me sempre um volcro, a liberdade de criação à volta disso, do que, propriamente, um caso de um romance, de um guião escrito, especificamente para um filme. Nesse sentido, é corajoso. Eu acho que o filme, para mim, o paradoxo é soberbamente sóbrio. O livro é muito difícil. O Dr. Bagão Félix é membro da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas. O que é que faz ao certo esta associação, por um lado, e por outro? Continua a acontecer muito a haver crianças desaparecidas todos os meses, todos os anos, em Portugal? Bem, quanto ao primeiro ponto, esta associação foi criada, se houver em 2007. Eu aderi desde logo, e sou membro da associação, e aderi desde logo a esta causa, não só pela sua missão e pelos valores que sustenta relativamente à proteção, não só dos menores desaparecidos, mas sobretudo à prevenção, que é o mais importante, e também ao acompanhamento das famílias que são sujeitas, muitas vezes, a esta dor. E, por outro lado, porque, devo, aliás, dizer isto, conheço outras pessoas, desde logo a Dra. Patrícia Cipriano, que é a líder, digamos, da associação, e é a alma da associação, mas a primeira pessoa que me falou para eu fazer parte da associação foi precisamente a Filomena, porque acompanhei sempre muito o caso dela, e, enfim, fiquei muito mais sensível. A estatística é sempre um número frio e distante, mas, estatisticamente, haverá notícias de desaparecimento de menores e adolescentes, 1.400, 1.500, 1.000... Por ano? Sim, por ano. Mas, atenção... É em Portugal? Sim. Mas, atenção, a grande maioria desses aparecimentos são revertidos rapidamente. Muitos são de crianças que estão institucionalizadas, que aproveitam um fim de semana, aproveitam uma situação qualquer... Ou seja, isso, estatisticamente, acaba por ser considerado um rapto. Os casos de alienação... Mas, depois, há também os raptos parentais, não é? Pronto, a alienação parental também é tal que estão... A alienação parental, não é? Configura raptos. Exatamente. Se nós formos considerar aquelas crianças que desaparecem durante muito tempo e que, às vezes, não aparecem e que estão... resultam de situações criminosas ou de situações de sequestro... Como a do Rui Pedro, por exemplo. Sim, como o Rui Pedro. Isso são muito poucas. Muito poucas, não é? É importante dizer... Penso que é entre 1% a 2% deste número. Não estou absolutamente seguro, mas é assim. Deixa-me só dizer uma coisa. Quando a Inês estava a falar das crianças brincarem na rua. Eu recordo-me... As minhas filhas... Uma tem 48, outra tem 45, não é? E eu recordo-me com a minha mulher. Elas eram crianças de 7, 8, 9, 10, 15 anos. À tarde saíam da casa para o largo onde vivíamos. E nós estávamos absolutamente descansados. Quer dizer, nem passava pela cabeça que pudesse acontecer alguma coisa. Nós temos essa preocupação. E às vezes chegavam às 7 da tarde, estando ali a brincar com as colegias e amigas e nos jogos. Apenas na rua. Na rua. No lugar de liberdade, de desenvolvimento da personalidade. Podemos também dizer assim. Claro que sim, claro que sim. Não era ter medo. É que nem... Não é passava pela cabeça. Mas agora passa. Mas de facto passa. Mas é importante... Agora é completamente saudável. Acontece assim tanto aparecer, não é? Um carro desconhecido e não ter uma criança nem um carro. E há outro fator que leva a que haja muito este tipo de assédio, digamos assim, que é as redes sociais. Pois, claro. E potenciaram muito... Encontros e coisas assim, não é? Atrações, assédios, encontros, fogazes, etc. Obrigada pela sua visita aqui. Foi muito importante. Tudo o que disse foi muito importante. Exato. Sombra estreia hoje. Precisamente. Sim. O filme de Bruno Gasco. Quero muito ir ver. É isto mesmo. Muito obrigada, doutora Bruno Fernandes. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo.